No Couto Pereira, Coritiba e Palmeiras. Edson bate a falta, Marco Antônio cabeceia e Paulinho completa para o gol. Palmeiras 1 a 0. O Coritiba só empata no segundo tempo. Veja aí o cruzamento de Ronaldo. Confusão na área e na rebatida do goleiro, Chicão marca 1 a 1. Corner para o Palmeiras, Marco Antônio toca de cabeça, Gaúcho não deixa a bola sair e cruza. Bandeira domina com categoria e faz um belo gol. Palmeiras 2 a 1. No final do jogo, Gaúcho cobra a falta. A bola desvia na barreira e engana o goleiro Gerson do Coritiba. Final Palmeiras 3, Coritiba 1.